A Polícia Civil do Distrito Federal fez buscas, neste domingo, 17, nas celas que abrigam o ex-senador Luiz Estevão e o ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer Gedeu Vieira Lima, MD Bebá. Os dois dividem alojamentos com outros presos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Correção, na publicação desta reportagem, o G1 errou ao informar que Luiz Estevão e Gedeu Vieira Lima dividiam o cela. Na verdade, eles ocupam celas separadas. A informação foi atualizada às 9h40. Segundo a polícia, as buscas foram autorizadas pela justiça e motivadas pela denúncia, feita por um detento, de que os políticos estariam recebendo regalias na prisão. Barras de chocolate, anotações que seriam de Gedeu e pelo menos cinco pendrigues, supostamente, de Luiz Estevão, foram apreendidos. A TV Globo, o advogado de Gedeu Vieira Lima disse que estranha, mais uma vez, a defesa técnica não saber da operação antes da imprensa. A defesa de Luiz Estevão também disse desconhecer as buscas, e não quis se pronunciar. Ex-senador Luiz Estevão chega para depoimento na décima vara federal, em Brasília, nesta quarta foto. O aparelho, TV Globo, reprodução, de acordo com a polícia civil, durante as buscas, Estevão tentou se livrar de um pendrive jogando o dispositivo na privada. O aparelho foi recuperado e passará por perícia. Além do conteúdo dos itens apreendidos, os investigadores querem descobrir quem facilitou a entrada dos alimentos e das mídias. A ação foi realizada pela Coordenação de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF e pela Promotoria de Execução Penal do Ministério Público do DF. Até a noite deste domingo, nenhum dos órgãos tinha detalhado as possíveis medidas a serem tomadas com base num material encontrado. Deveu chegar ao aeroporto de Brasília, foto, André do Zec, está de um conteúdo. A suspeita de regalias na cela ocupada por Luiz Estevão não é inédita. Em março de 2017, uma inspeção encontrou itens proibidos nas dependências compartilhadas pelo ex-senador. A lista incluía chocolate, cafeteira elétrica, cápsulas de café e até macarrão importado. O político também é acusado pelo MP do DF de financiar a reforma do bloco onde cumpre pena no Complexo da Papuda. Pelo menos três ex-gestores da Papuda também são listados no processo por, supostamente, terem sido coniventes com o empreendimento. Considerada luxuosa em comparação ao restante da unidade, a ala de vulneráveis ocupada por Estevão e Geddel, desde setembro, tem sanitário e pia de louça, chuveiro, cortina, tapete, serão mic e paredes pintadas. Promotores comparam a ala reformada onde Luiz Estevão cumpre pena, esquerda, e outro ambiente da mesma unidade, foto, Ministério Público do DF, divulgação. Geddel Vieira Lima foi denunciado na Operação Cuibone e está preso em Brasília desde setembro. Antes, ele passou três meses em prisão domiciliar na Bahia. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu 51 milhões de reais em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele, em Salvador, Bahia. Geddel foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Ele está em prisão preventiva e ainda aguarda julgamento. Já o ex-senador pelo DF Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes e desvios nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Essa sentença já transitou em julgado, ou seja, não pode ser algo de novos recursos. Em março, a Justiça ampliou essa pena em dois anos pelo crime de sonegação fiscal. A defesa recorre dessa sentença, e diz que o processo já prescreveu, ou seja, perdeu validade. Tanto Geddel quanto Estevão cumprem pena no Centro de Detenção Provisória, CDEP, no Complexo da Papuda. Além dos presos provisórios, o CDEP tem a lá reservada para ex-policiais e detentos com direito a cela especial. Leia mais notícias sobre a região no G1DF.